Olá pessoal, tudo bem? Algum de vocês tem vontade de ser mecânico? Bom pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo pelo fato de receber muito e-mail de gente que tem vontade de entrar para a área de reparação automotiva ou até mesmo para a parte de manutenção de aeronaves e tudo mais. Muita gente querendo ser mecânico. Pessoas que gostam de máquinas, gostam de entender o funcionamento dessas máquinas e tem vontade de trabalhar na reparação das mesmas. Bom pessoal, eu queria dizer para vocês que muita gente anda me perguntando quais são os caminhos, as etapas, o que eu tenho que fazer para ser um bom mecânico, para ganhar dinheiro talvez nessa profissão. O conselho que eu dou para vocês, pessoal, muita gente pensa que eu tenho muitos anos com mecânica, quando na verdade eu tenho apenas 10 anos que eu trabalho com carros nessa parte de manutenção. Eu comecei com 26 anos de idade, hoje eu estou com 36, e então são 10 anos desde o início do meu contato com a manutenção automotiva até hoje. Muita gente pergunta, mas como é que você sabe esse tanto de coisa e tal? Muita gente acha que pelo fato de me ver fazendo esses vídeos, porque eu sei muita coisa. Quando na verdade não é bem assim, isso é muito simples de entender, e quando você, que assiste o vídeo, começar um dia a entrar para uma escola e começar a aprender, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças como muita gente pensa. Vamos lá pessoal, há 10 anos atrás, um dos motivos que me fez hoje trabalhar com reparação de automóveis foi um defeito que eu tinha num Siena, que eu trabalhava como taxista em Belo Horizonte. Esse carro ninguém conseguia resolver o defeito do mesmo. Até que chegou um ponto que eu mesmo não aguentava mais de tanto ficar dentro de oficina mecânica esperando a solução, eu mesmo comecei a mexer no carro e fui vendo que era uma coisa, tipo um mau contato que acontecia com o carro, e aí eu vi um fio de aterramento, o massa da central de injeção solto, com um mau apertado no coletor do veículo. O massa da central desse Siena em questão, que era um Siena 1.6 equipado com um bico injetor, motor argentino que a gente fala, motor Sevel, ele tinha um aterramento, um massa lá no coletor de admissão. O que a gente fez? O que eu fiz? Na verdade, eu fui mexendo e achei o defeito. E desde então eu comecei a ter vontade de começar a trabalhar com manutenção de automóveis. O que eu fiz? Comprei várias fitas cassete, na época não era nem DVD. Eu comecei usando fitas cassetes, material das sete produções. Se você não conhece, é só pesquisar na internet, tem umas sete produções. Ela faz vídeos, ela produz vídeos técnicos em várias áreas de profissionalizantes. E eu comecei a assistir essas fitas de vídeo. Eu chegava do trabalho, do meu horário com táxi, colocava a fita e ficava assistindo essas fitas. Fui tomando o gosto e aí passei, então, a fazer aulas presenciais. Uma das coisas que hoje eu recomendo a quem tem vontade de começar a trabalhar com reparação automotiva é que procure o Senai do seu estado, da sua cidade. Há pouco tempo eu fiz um vídeo onde eu reclamava um pouco do Senai, mas era por questões de dificuldade até mesmo de achar mão de obra vindo de lá. Mas hoje as coisas mudaram, o Senai avançou muito. Eu fiz alguns cursos no Senai e eu estou até um pouco impressionado com a nova didática que o Senai, principalmente o Senai aqui de Belo Horizonte, que fica no Horto, o centro automotivo do Senai. Fiquei impressionado com o material didático. Você vai estar vendo agora aí no vídeo algum dos módulos de testes, onde são feitos treinamentos com relação a injeção eletrônica e parte eletrônica do veículo. Pois bem, eu visitei recentemente a feira de carros que tem aqui em Belo Horizonte, na verdade o salão, a Bienal do Automóvel, e o Senai estava com o seu centro automotivo, uma parte dele lá. Então eu fiquei impressionado com o novo material didático e com o material de aula prática. Muito bacana, simulando o funcionamento de ABS, mostrando em detalhes o funcionamento do câmbio, mostrando o funcionamento da injeção eletrônica e isso tudo me fez fazer uma visita novamente ao Senai. E eu fiquei impressionado com o novo Senai que temos hoje. Então se você tem vontade de ser um mecânico ou até mesmo um futuro dono de oficina mecânica, eu sugiro que você visite o Senai e se possível faça um curso de técnico em automobilística no mesmo. Se não der para fazer o técnico, faça pelo menos os cursos de especialização, que eu acho interessante conhecer sobre até mesmo o que a gente vai gerenciar ou ser dono. Na verdade não basta ter um chefe de oficina, ter os mecânicos, quando o dono realmente não sabe do que se trata, ele fica perdido na mão do funcionário. Bom pessoal, então, o que eu acho de ser mecânico? Para mim é uma coisa muito bacana, eu gosto muito de pegar um carro cheio de defeitos e entregar para o dono um carro praticamente novo, funcionando perfeitamente e tudo mais. Só que para que isso aconteça, isso muitas vezes custa muito caro, a mão de obra qualificada é mais cara, as peças de qualidade são mais caras, os impostos em cima, as várias burocracias que a gente tem, esses impostos em cima de impostos que a gente tem que pagar, aluguéis elevados se você quiser ter um espaço bom para trabalhar. Então fica muito complicado. Eu digo que, eu acho que as pessoas teriam mais sucesso se elas conseguissem trabalhar como empregados em uma empresa grande do que ser dono do próprio negócio às vezes, principalmente quando você trabalha com reparação de automóveis. Empreendedor não tem férias, empreendedor tira alguns dias de folga mesmo assim com a cabeça quente, preocupado com o seu negócio. Empreendedor não tem décimo terceiro, empreendedor não tem um terço de férias, empreendedor não tem direito a nada. Já o funcionário tem direitos e mais direitos. Então, se você tem vontade de entrar para esse ramo, se você achar um bom emprego, uma boa empresa para te acolher, então entre e suie a camisa, faça o seu melhor para ser um bom profissional. Pessoal, o que falta hoje no mercado de reparação automotiva são aqueles profissionais que estão com vontade mesmo de ser o melhor. Aquele que engole literaturas técnicas, aquele que passa mais tempo tentando entender o funcionamento das coisas e não simplesmente pegar uma peça e colocar outra para ver se o defeito para. O interessante é aquele reparador que tem uma linha de raciocínio e ele consegue, antes mesmo de substituir uma peça, saber a real necessidade de se substituir ou não. Aquele mecânico que sabe usar as ferramentas de teste, de diagnóstico, que sabe como funciona a dinâmica daquele carro, daquele motor, daquele sistema de freios ou suspensão antes de começar a trocar alguma peça. E isso falta no mercado. E se você é uma pessoa que tem um diferencial, uma pessoa que usa mais esse músculo aqui de cima, estou falando músculo, mas é só para ilustrar mesmo o que eu estou querendo dizer, a pessoa que usa bastante a cabeça, ela consegue resolver muito mais problemas do que aquele braçal que só sabe trocar peça e apertar parafuso. Faça a diferença. Se você quer ser um bom mecânico, primeiro, comece estudando, comece com a parte teórica, comece a entender como aquela máquina funciona. Aprenda todos os detalhes sobre aqueles componentes. Procure também se especializar depois de conhecer o carro de forma geral. Veja qual parte do carro mais te agrada e que você sente mais a vontade para trabalhar. Essa vai ser a sua especialização. Não pense somente em dinheiro, porque o seu tempo como mecânico não vai durar muito tempo se você pensar somente em grana. Ok, pessoal? Forte abraço. Se você tiver alguma dúvida a respeito, quiser alguma sugestão sobre como começar a carreira de mecânico, pode mandar um e-mail para a gente. Na descrição do vídeo eu vou colocar o e-mail. E eu penso no futuro, talvez num futuro não muito distante, em montar uma escola de mecânica para formar profissionais de elite. A minha ideia é pegar mecânicos que estão mais ou menos aí no mercado, colocar eles num tipo de polimento, lapidação e trabalhar esse mecânico para ele ser um mecânico top. Essa é a minha vontade. Nem é ainda, por enquanto, com mecânica base, com introdução à mecânica. Eu acho que o Senai faz isso muito bem. A minha vontade é pegar pessoas que já estão na área e lapidar, polir, ensinar técnicas que de verdade devem ser aplicadas aos veículos e para que tenhamos novos profissionais renovados para dar a devida manutenção nos carros de hoje. Bom, é um projeto que eu tenho no futuro. Vamos ver. Eu tenho vontade de montar um carro todo em bancada, simular defeitos, fazer pegadinhas. Vamos lá, se tudo der certo, em breve isso começa. Um abraço, pessoal.